Para Manuzita Lá vem a Loura Segura Real Manu Liberdade Ralforria Tecnologia Alogicida, Mercadinho, Mercadinho, Mercadinho Se a mim não me importa a hora eu saia Conta pra mim, entrega de alma e coração É importante ao menos de ser Que a sua azia se me dói Você não sabe o quanto Vê se aparece e eu não consigo te acessar Não pense que é uma loucura ou uma obsessão E as delícias demais vão estar ao seu lado Minhas amigas pressionam pra te acessar Só em cinco do soco longe de você Meu redor só é tédio e triste lembrança É que eu não me imaginava como é isso só Não é nada fácil a gente olhar e volta Perceber que já não nos resta nada de nada Não é possível acabar assim Alex Sabino Ô Manu Ei Palavração Se a mim não me importa a hora eu saia Conta pra mim, entrega de alma e coração É importante ao menos de ser Que a sua azia se só moda É que eu não me importa a hora eu saia Eu não consigo te acessar Não pense que é uma loucura ou uma obsessão É tão difícil demais eu estar acessado Ei Minhas amigas pressionam pra te acessar Só em cinco do soco longe de você Meu redor só é tédio e triste lembrança Um sorrisão, hein É que eu não me imaginava como é isso só Não é nada fácil a gente olhar e volta Perceber Nada de nada Nada de nada Não é possível acabar assim O amor que existe em um coração Você partiu e tudo eu perdi Só não me ensinou a viver sem ti Viver sem ti eu nunca aprendi Não é possível acabar assim O amor que existe em um coração Você partiu e tudo eu perdi Ei, esse ônibus se forró foi esse, viu Só não me ensinou a viver sem ti Viver sem ti eu nunca aprendi Bora, Real E a verdadeira sou Ele que merece o sol do acordeão E assim vai, ó Se a mim não me importa a hora Eu estaria aqui Essa é a cara da periquita Agora você quer o SE Uh, comércio de novo Olha o sucesso do nome 10 Olha o nome 10 do real Ave Maria Olha o nome 10 do céu Eu lamento Eu lamento Se não me amou Que pena que você só me usou Uma mulher de paz me trocou Brincando com os meus sentimentos Fora a camisa de chines Eu não quero ser a outra E fazer papel de boba Ser aquela que tu liga apenas Quando necessitas Quero uma noite de prazer Logo depois tá no pé Quero ser bem massa e tua amante Eu quero ser tua mulher A sua insegurança me prejudica Para que eu ciúme e deixe de brigas E quem consigo são os meus planos Pra você não notar que eu te amo E você tira tanta bobagem O povo quer que você esqueça O nosso amor é amaral Ai, 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 ai Eu lamento Eu lamento Eu lamento Eu lamento Eu lamento E fazer papel de boba Ser aquela que tu liga apenas Quando necessitas De uma noite de prazer Logo depois tá no pé Quero ser bem massa e tua amante Eu quero ser sua mulher Olha, tudo ali de Cereza Top, Cereza, hein Isso aqui é real Olha, gente, querida Olha, gente, querida Dia 16 é a abertura das férias Lá no Chapinha tem A mostrar esse real E chorar tudo Olha, eu não sou O que você tá pensando Eu não sou baleia E brigar por homem Eu não vou Nem que seja por mim Tenho amor próprio Jamais por nenhum gato Eu não preciso Se não me amou Que pena que você Só me usou Foi mulher de paz Me trocou Brincando com o juiz Se liga no recado Catinho Olha aí, ó A Ju não quer ser na boca Nem fazer papel de boba Ser aquela que tu liga apenas Quando necessita nunca De uma noite de prazer Logo depois da mulher Quero ser minha irmã Que tua amante Eu quero ser teu amor Que é A sua insegurança me prejudica Para que eu ciúme e deixe-me brinca E vê quantos são os meus planos Então você dá pra dar que eu te amo Quando eu falo Preparei o rei todo pro doido No lugar de você Não esqueça No lugar de você No lugar de você Não esqueça E o porro cagueado E eu não quero ser a outra E fazer papel de boba Ser aquela que tu liga apenas Quando necessita de uma noite de prazer Quando necessita de uma noite de prazer Quero ser minha irmã Que tua amante Eu quero ser tua mulher Eu não quero ser a outra Nem fazer papel de boba Ser aquela que tu liga apenas Quando necessita de uma noite de prazer É que logo depois tá no pé Quero ser minha irmã Se tua amante Eu quero ser tua mulher Eu não quero ser a outra Nem fazer papel de boba Ser aquela que tu liga apenas Quando necessita de uma noite de prazer Logo depois tá no pé Quero ser minha irmã Se tua amante Eu quero ser tua mulher Cachacinha! Que garoto que você tem que me agrair hoje Dois vezes só que pode Vai, vai, vai Adoro! Vai, vai, vai Marizane, excelente! Marizane, excelente! Abraço, doutor! Foi uma regaída Vai, Maru! Pula, só vai do chão! Vai! Bora, Biriba, Yuri! Galera do Cangalha! Coisa de menina Isso é real! Nossa, meu! Ó, vacin! E se bem Você e já com outra Mas se me quieta e vem Parece estar sozinho Diz um tênis Ô, Rogério Pinho, vai! Deixa a irmã na seca! Diz a minha cara que não te faço bem Você sofre Mano de televisinha Vai cair Queira ou não queira Vai ser sempre assim Alemão! Se queimou comigo Põe a culpa em mim Não pode ser assim Vou colocar o fim Mundo 15 Quando me vê não para De me tirar atenção Dizendo que eu sou seu mundo Como em minha mão Me treme o coração Mas eu não abro mão Se me quiser agora Tem que ser assim Eu posso ficar com você Se usar... Não acredito Mais cedo Delícia Foi uma recaída Coisa de menina Mas faixa da vida Foi uma recaída Que pode partir Eu posso ficar com você Se usar te dar um fora Vai ser... E aí, meu xixi? Foi uma recaída Coisa de menina Mas faixa da vida Fiquei, pingou Pense bem Você está com outra Mas se quer também Parece estar sozinho Diz não ter ninguém, depois Diz a minha cara que não te faço bem Vai cair, queira ou não queira Vai ser sempre assim Se queimou comigo, põe a roupa em mim Não pode ser assim Não ouviu não, macho? Ave Maria Quando me vê não para de me tirar atenção Dizendo que eu sou seu mundo Como em minha mão Entre meu coração Mas eu não abro mão Se me quiser agora Galerinha, vai ser bem, ó Eu posso Se usar, se dar um fora Vai ser E aí, meu gente? Fui uma recaída Pois a ti Seu areia Pode? Eu posso ficar com você Se usar, se dar um fora Vai ser um prazer Galera, eu te um mirim Faz parte da vida Quem pode, 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 pode Eu posso ficar Se usar, se dar um fora Vai ser um prazer Põe uma recaída Pois a ti, menina Faz parte da vida Põe uma recaída Se ligar Para real Melhor tá aqui, hein? De 16 anos Só pra subir de real E o senhor pode ser Esse forro Só estourado Ô, Manu Alô, Júlio Barroso Giração.com Parabéns, Júlio A gente ali Ah Sai de casa Já de saco cheio Caí do mundo Sem pensar em nada Eu fui usado Sem ir a nem ver Eita, amor Vira lata Me vi perdido Tanto feito um doido Ela plecou de bobo Entrei no jogo Eu fui uma isca em sua teia Seu veneno entrou em minha zeia E aí? Agora eu me pergunto Quando eu pude ser tão boba Sente a gravada Bonita Por que que ela deu amor pra outro E negou pra mim? Saí por aí Bebi Chorei Na mesa de um bar Me acabei Por essa bandida Que tem minha vida Que fez o meu mundo E veio desabar Então saí por aí Bebi Chorei E o meu coração Despedacei Por essa malvada Eu enfiei a cara Não lembro mais nada Só lembro que acordei na calçada Saí de casa Já de saco Chegou Caí no mundo Sem pesar Em nada Eu fui largado Sem ela Nem ver Eita Morro Viralá Sem ela Melhor Me vi perdido Tanto feito Doido Ela plecou de doido Entrei no jogo Fui uma isca em sua teia Seu veneno entrou em minha zeia Agora eu me pergunto Como eu mude Seu tão bobo assim Cadê o Juveno, hein? Saí Por que que ela deu amor pra outro E negou pra mim? Então saí por aí Bebi Chorei Na mesa de um bar Me acabei Por essa bandida Que fez minha vida Que fez o meu mundo E veio desamar Então saí por aí Bebi Chorei E o meu coração Despedacei Por essa malrada Eu enchi a cara Não lembro mais nada Só lembro que acordei na calçada Para o Daniel Microfone informática Para o Daniel Microfone informática Radargueiro Fernandinho Manda um beijo Para o Menezes O parceiro melhor do Brasil Viu, Paraná Com o bebê Isso é real De ação vivo Bora, Cangalha Bora, Cimbala Eita, Rogério Mil A Rocha Bora, Rosi Abração de rodar Doutor Leó De Lourdes Neto Bora, família Eita, Rogério Rasga a goleia Bora, legal Tranquil Eu mole na balada Eu vou pegar geral A moda é Beijar e já Eu mole na balada Eu vou pegar geral A moda é Beijar e já De shortinho Mas é que na balada Que Jackal pegou Eu não quero dizer Que eu não vou amar Mas é que é coisa Que na balada Gil adora Beijar Pega, pega, pega Beijar Mas não se apega Beijar Pega e não se apega Beijar Mas não se apega Pega, pega, pega Beijar Mas não se apega Pega e não se apega O Wagner Batera Isso aqui é real Eu não quero dizer Que acabou Nossa é que na balada Beijo, minha linda Eu não quero dizer Que não é bom criterion Mas é que na balada Gil adora Pegar Crapio Pega, pega, pega Beijar Mas não se apega Pega e não se apega Beijar Mais não se apega Pega, pega Pega, pega Pega, pega Pega, pega Pega, pega Pega, pega E não se apega Beijar Mas não se apega Pega, 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 beija, a gente pega Pega, 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 pega Pega, 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 pega Nobre Aço de Morada Nova, um beijo galera de Morada Nova Isso aqui é real de Aço, legal Todo mundo ligando pra cá, mudando Bora aqui pela Serra, promessida Domingo, a gente vai chá-la no Rússia Curia É o melhor Raquel do Brasil É o melhor Raquel do Brasil É o melhor Raquel do Bioneto Menezes, hein, é o melhor Bora, Caio da Brilhica Vem embora Sem vergonha Sem vergonha Sem vergonha É o melhor Raquel Sem vergonha Bora, Caio da Brasca, Mercadori, Tiago da Vaira, Tauni Ó, Caio da Brilhica Bora, Caio da Brilhica Bora, Caio da Brilhica O melhor Raquel do Brasil Ó, Caio da Brilhica Ó, Caio da Brilhica Quando ele chega, mulherada Viva, quando ele dança, a galera gira Quando ele canta Ei, ei Quando ele canta Ei, ei Não perde uma parada Ele está na mídia Ele não tem fama Ele tem o sucesso Pode me chamar de meu bem Pode me chamar de meu bem Eu vou te fazer também Eu sou seu de mais ninguém Sem vergonha Estende, cd Lava tudo Sem vergonha Amargueiro Sem vergonha Sem vergonha Só manda de carrão Do lado e rebaixado O seu paredão Ei, ei É um bancadão As gatinhas do lado E o som já tá do mundo O professor na mesa A galera e o Red Bull Pode me chamar de meu bem Pode me chamar de meu bem Pode me chamar de meu bem Eu vou te fazer também Eu sou seu de mais ninguém Sem vergonha Sem vergonha Sem vergonha Sem vergonha Sem vergonha Quatro adosso em reto pra mim Já excedeu Sem vergonha Eita, seu fim Porra do chico Cadê o João Paulo? Sabe rodas? Charles, Charles, Alistia Carlinhos, Alistia Já excedeu Faltou o salto Salto que é o Muxa René E o Alex Alvededo Cadê o Yuri, o menino? Mas deixa nós Quando ele chega mulherada Vibra Quando ele dança Galera agita Quando ele canta Ei, ei Quando ele canta Ei, ei Não perde uma parada Ele está na mídia Ele não tem fama Ele tem um sucesso Pode me chamar de meu bem Pode me chamar de neném Embora assim Eu vou te fazer também Eu sou cegeno Sem mais ninguém Sem vergonha Sem vergonha Sem vergonha Sem vergonha Deixa o Muxa trabalhar Só andar de carrão Donado e rebaixado O seu paredão Ei, ei É um bancadão As gatinhas do lado E o sujo Já tá droando O professor na mesa Rapariga E o Red Bull Pode me chamar de meu bem Pode me chamar de neném Se valeu Eu vou te fazer também Rasga a baleia Eu sou seu de mais ninguém Sem vergonha Sem vergonha Sem vergonha Sem vergonha Sem vergonha Sem vergonha Olha o Flavinho Já ganhando forró 25 É lá em Dauá Póximo Readição Vimô Fernando Viana O que é que é isso? É? 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 Delegado ao xerife Tá por aí Você agora dá um antigo rapaz Só que é pra si demais Você não quis cuidar de mim Ô seu rosa aí Quando vem aí Quero é que você esqueça de nós Emeritação, supira por aí A bebê sobre Onde encontrar um homem que eu sonhei Não ligue, mas pra mim Quero te esquecer Se me ver com outro alguém É que outro eu saí Sou eu não Também aí Quero é que você esqueça de nós Emeritação, supira por aí A bebê sobre Onde encontrar um homem que eu sonhei 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 Total Games Você agora dá um antigo rapaz Só que é pra si demais Você não quis cuidar de mim Hoje eu tô só aí Não tô nem aí Quero é que você esqueça de nós Emeritação, supira por aí A bebê sobre Onde encontrar um homem que eu sonhei Não ligue, mas pra mim Quero te esquecer Se me ver com outro alguém É que outro eu saí Sou eu não Tô nem aí Quero é que você Esqueça de nós Emeritação, supira por aí A bebê sobre Onde encontrar um homem que eu sonhei Um homem que eu sonhei Que corra o meu milagre Oh, oh, oh Pelo comercial Alvorada de rações Ave Maria Bora aqui na serra prometida Meu vinho é São Francisco Não ligue, mas pra mim Quero te esquecer Saudade do macho É que outro eu já sou eu não Ei, você conhece isso? A gente ali que eu também uso A bebê sobre Onde encontrar um homem que eu sonhei Não ligue, mas pra mim Quero te esquecer Se me ver com outro alguém É que outro eu saí Sou eu não Tô nem aí Quero é que você Esqueça de nós Emeritação, supira por aí A bebê sobre Onde encontrar um homem que eu sonhei Um homem que eu sonhei Oh, oh Tomate Sonhei E mais um aí Bora Bora, faraó A minha dói, faraó Bora Aqui é a minha nega, hein Música, repertório novo Aqui é pro casal que briga, briga Música do Corro Real, volume 10, né, negão Pala o seu camarão, cheiro pra tudo Eu corri aqui pra trocar de volta É o congestionamento Estou eu aqui Ele já lembrando, querido, você é seis Bora, ó A gente briga e se reclama A gente xinga e se olhando E no final Acaba numa coisa E convidava, toma um beijinho Entre áudio e desejo A gente briga, mas é coisa de quem ama Real de asso ao vivo Dia 16 Reabertura das férias Chapinha Cadê? Ah, você chegou pulando a pique, né? Olha lá, extra praia, extra praia A gente do Brasil Bora, Gilson do Mercadinho, GG Olha lá, viu? Chapinha ou que era? Andam comentando por aí que nossa multa acabando Eu não tô nem ligado Eu não tô nem ligado, nem esse povo falando Sego já, coxigueira Deixe quem quiser falar É que essa gente não entende o nosso jeito de brigar Agora te mando embora Entre áudio e desejo você briga, mas é coisa de quem ama A gente fica se reclama A gente fica se reclama A gente fica se escolhamba A farinha não vai caber, não, daqui a pouco E tome, toma, tome, peixe Entre áudio e desejo Grava, esteja Tá todo mundo aqui com a gente Galera, tá todo mundo aqui com a gente A gente fica se reclama 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 É que essa gente não entende o nosso jeito de brigar Agora te mando embora Depois peço pra brincar Quando passa a nossa rave Chega a hora de amar Você cai fora, desliga o telefone Você me chama, me xinga, dou o nome Eu não quero outro, Fabio Você cai fora, desliga o telefone Você me chama, me xinga, dou o nome Eu se não quero, tá todo mundo A gente fica se reclama A gente fica se escolhendo E no final, acaba numa cama Eu te dou, calma, te dou, beijo Obrigado, eu entendo As brigas, mas é coisa de quem ama A gente fica se reclama A gente fica se escolhendo E no final, acaba numa cama Eu te dou, tá batido Um beijinho, edriambis Entende, beijo A briga, mas é coisa de quem ama A gente fica se reclama A gente fica se escolhendo E no final, acaba numa cama Eu me dou, calma, peixe Não acredito que é tu, mulher linda Um beijo Pesido, tá batido Um beijinho, edriambis Entende, beijo Tá todo mundo aqui com a gente Isso aqui é Real Gerson DJ Leandro, tá todo mundo gravando Vem jurar amor, para quê? Se você não me engana mais Me adolei com você, só pra ter desilusão Você pode até chorar, mas de joelhos me implorar Eu não vou levantar, ela troca, ela canta, hein? Na minha decisão Vem que o mundo acabe, eu vou dar sim No seu próprio bem, não deixe Chega de amor, de lateral, só de mim o sonho, nunca foi real Vem que o mundo acabe, eu vou dar sim No seu próprio bem, não deixe me pedir Pode só me ter desilusão, agora eu te dou Chora, minha galera Eu não Sempre fui tão fiel, você nem pensou em mim Me envolveu e mentiu, mas agora que acabou Se acaso eu entender, não aceitar e não crer E de fato não der mais, pra mim nem pra você Vem que o mundo acabe, eu vou dar sim No seu próprio bem, não deixe me pedir Esqueci a amor, de lateral, só de mim o sonho, nunca foi real Vem que o mundo acabe, eu vou dar sim No seu próprio bem, não deixe me pedir Você só me deu desilusão, agora eu te dou A solidão Vem jurar amor, para quê? Se você não me engana mais, me adoeir com você Só pra ter desilusão Só pra ter desilusão Você pode até chorar De joelhos me implorar Eu não vou dar A minha decisão Vem que o mundo acabe, eu vou dar sim No seu próprio bem, não deixe me pedir Você só me deu desilusão Agora você tem que chorar, né galera? Eu não Vem que o mundo acabe, eu vou dar sim No seu próprio bem, não deixe me pedir Você só me deu desilusão Serginho, palco, desfrago Tererurão E assim de janeiro que corre ao Tererê, Ceará, hein? Alô da minha Mariana Família Pio Marilisa e Cochinha Nações Tererurão 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 Fala, Baneira Bora Cinco, seis, cinco Tererurão Tererurão O É esse com a moça Faber Monitor O É isso, meu Podem Mariczych O Senhor Membro E diz que não dá, não me quer mais Depois se arrepende e volta atrás Tá na cara que você ainda não sabe o que quer Eu não vou me insistir Quando mais o tempo passa, mas esqueço você Melhor se decidir Tá na cara que você ainda não sabe o que quer Eu não vou me insistir Quando mais o tempo passa, mas esqueço você Melhor se decidir Eu digo nunca que fale de amor Foi você que me abandonou Por isso nunca que fale de amor Foi você que me abandonou E diz que não dá, não me quer mais Depois se arrepende e volta atrás Tá na cara que você ainda não sabe o que quer Eu não vou me insistir Quando mais o tempo passa, mas esqueço você Melhor se decidir Tá na cara que você ainda não sabe o que quer Eu não vou me insistir Quando mais o tempo passa, mas esqueço você Melhor se decidir E voltar atrás Um abraço ao advogado do Tomé Ortiz E o Leandro Espetos Eita, dois raparigueses aí Vai, filho E gol de um bicho Ah, seu reabraço melhor Bora, mais um bicho e abraçou, ganho Dois farinhas e a café ídolos Caio da Briga Que deve ser egy planilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilat